Nesta terça... Gente, olha, dá só uma olhadinha. Quem está tomando um lanchinho aqui comigo, ó? Musa linda, maior cantora no momento que a gente tem. Tem uma importância, uma imponência no palco. Maria Rita, ó! E vai estar aqui no nosso programa. Você não pode perder, hein? Rede TV. Programa EDI, nesta terça, 10 da noite. Legenda por Sônia Ruberti